Bem-vindo, Ladies and Gentlemen! Poxaim, pooxaim, pooxaim, pooxaim. Vou mandar o papo reto. Cara da Pen chegaram pra mim e falaram assim, Alecão, tu vai ter que fazer um programa lá, meio assim, meio ali. Aí eu falei, o quê? Fazer porra nenhuma, irmão. Eu vou criar o meu programa, velho. Qual que é o elo da galera aí? Sem mentir, sem mentir, sem mentir. Ó, eu preciso de bronze, prata e ouro. Fala em linguagem de sinais. O expositor na faculdade não tem o fone de ouvido, beleza. Tem dois jeitos que a gente pode fazer. A gente pode jogar um normal game junto. Jogar, tipo, não um normal game em si, mas a gente pode jogar normal game. Ou a gente pode, tipo, eu dar spec no jogo de alguém. Seja duelo, bronze, prata ou ouro. E ir comentando, tá ligado? Dar spec é mais nice. Ih, mano, já recebi notificação do chefe aqui. Já tomei um comidão de rabo, velho. Vocês preferem que eu dê spec num solo kill do cara? Ou que faça uma flex dos prata e bronze? Monta dois times? Tá, bora lá. Bora montar, então. Começamos, clã. Tudo Smurf, filha cão? Pelo amor de Deus. Tá doido, mano? Você acha que os caras iam fazer isso no meu programa, mano? No mid, a gente provavelmente tem Vladimir contra Fisk. No top, Shogar contra Riven, certo? Jungle, Lissin contra Lissin. Botlane, Lucien e Hakann contra Tristana e Janna, velho. Dois Lee, mano? Ah, o jogo tá bugado, velho. Dois Lee não, velho. Eu acho que o time 2 tá melhor, velho. Toboxinha contra Luquinha 9, cara. Luquinha é bronze, irmão, irmão. O cara é bronze, mas tem coração de diamante, tá ligado? Moleque, vai começar. Tão sentindo a música? A gente tem o Vladimir de Cometa, cara. Interessante essa escolha dele, mano. Olha só. A gente pode ver que na season passada a gente tem dois platinas e um é o AD Carry e o outro é o nosso solo top, cara. Não, solo mid, solo mid. Lecão, se você vai analisar o Elo Real, você vai analisar o seu próprio jogo? Posso apontar onde dói? E começamos a Hayelo Real Gameplay, boys. Ih, o Toboxinha não conectou, o Toboxinha tava away, hein? Ele ficou um pouco perplexo com o tempo que estava demorando e falou que foi fazer um pãozinho pra bastante fibra pra aguentar o jogo. E os dois vão se encontrar, hein? E vai ser um gank do Toboxinha na rota do meio. Ele tá level 2 ainda, ele tem apenas o Q e o W. Cadê o Ward W e o Ignite? Flash pra escapar! Flash do Fizz! E é forte! Blood da Criança Tiltada! Vocês que duvidaram, Criança Tiltada é apenas um Bronze enfrentando um Platina. Meu Deus do céu! Mas que reflexos de águia! Confere no replay, confere no replay. Olha só a jogada do Luquinha 9, cara. Esperou o Minion morrer. Colocou a Ward, deu o Qzão e... Ele vai morrer. Pegou o Ultimate. Ela vai pro dive! Ela deu flash! E combou! E mais uma kill para o time azul. Aí o PH foi menino, aí o PH foi menino. A Riven pegou 6. Irmão, se eu sou tu, cara, nessa hora eu já tava em Bagdá, velho. Pô, aí foi garoto, cara. Aí foi garoto. Meu amigo, mais uma kill para a Criança Tiltada? Meu Deus, ele foi pro dive! O Carreiro tá caetando! Olha só a maestria! Solado, maluco! Meu Deus, o Lucian foi pra cima. Follow-up do Hakan, Toboxinha chegando na esquerda. Salta o foguete! Olha o Toboxinha, acerta algum Q, velho! Ele deu flash ali só pra parecer que tava participando do jogo, tá ligado? A Riven vem punindo ainda mais o... Aí é o Danagorn. Que que o Sho está upando? Cara, um pouco de casa, tá ligado? Ele foi na nutricionista, a nutricionista indicou. É, PH-50. Vamos balancear as coisas, entendeu? Ele tá tentando muito farmar, cara. Vai, vai! Meu Deus, cara! A Riven foi pra cima. Ele tem flash. Será que ele vai pipocar? Ele pipocou! Picocou! Aquele abraço. Arrevoar, arrevoar! A criança tiltada foi pra cima. Poça de sangue já utilizada. Oh, Luquinha! Tu tá passando aonde, irmão? Meu Deus, o Toboxinha foi pra cima. Ele acertou o quê? Ele vai... Meu Deus! Ele... Nem eu entendi o que aconteceu agora. Luquinha? Meu amigo... Não, o cara meteu uma bicuda ali, mano, de Nike Shock, tá ligado? Ah! Tá... Tá tudo bem aí? Tá tudo bem aí, Rakan? Só pra saber, só pra saber. Longe de mim de julgar. Mas o dedo aí tá meio gordinho, hein? Tá meio gordinho o dedo, hein? Meu Deus do céu! Pô, louco! Vamos cair a chegada do Lubis aqui. Meu Deus! Olha o counter gun que o ceguinho já ultou os dois. Exauste por parte deles. E... Ne... Neutralizado! Eles querem mais! Eles querem o segundo abate. Shield da Diana. O Rakan quase morre. Neutralizado pelo Karrém! E agora é dois contra dois. O que que vai acontecer? O Karrém, ele quer que os caras paguem a conta. O todo, eu aposto, o famoso combo do Vladimir. Carregou o seu E. Auto-ataque! Finalizou! O Toboxinha tá passando ali como quem não quer nada. Foi pra cima! O Toboxinha, ele tá maluco! Vamos ver, meu caro amigo Tichinha. Pra ver se ele vai ser totalmente burstado. O Fizz chegou! Totalmente burstado! A criança tiltada quer pagar a conta, mas ele consegue recuperar a vida no último segundo! Tá rolando mais fight, hein? Aí emocionou! Aí emocionou! 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 Não! E ele saiu como quem não quer nada, tá ligado? Ele saiu como quem não quer nada. Chegou ali, deu o W, acertou o Qzão, virou as costas e falou. Falou, irmão! Não, aqui os caras não querem farmar muito não, tá ligado? O que é isso, irmão? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Tá dando uma recall? Meu amigo! Eu vou explicar essa jogada, acho que vocês não entenderam, acho que vocês não entenderam. Aqui, o Rakan falou... Aí, irmão! Bora cobrar esses caras! O Lucien falou... É, mano? Só se for agora! Aí o Rakan falou assim... Os caras meteram bomba em mim! Lucien falou assim... Eu vou cobrar! Foi pra lá... Rakan olhou! Lucien olhou! Tinha uma desvantagem numérica! Aí complicou, velho! Aí complicou! Porque nesse exato momento que a Jena deu o furacão, o Lucien se assustou com um aronguejo que estava olhando para o lobo mau! Aí o Lucien falou assim... Calma, aronguejo! O aronguejo vazou! E o Lucien falou assim... Eu vou matar ele! Aí ele lutou pra cá! Acabou sendo eliminado! Na hora que ele percebeu que não tinha bicho papão, ele resolveu dar recall! Entendeu? Ele resolveu dar recall! Mas aí acabou morrendo! Aí é complicado! O Lucien tá vendo coisas, tá ligado? Tanto é que ele tá vendo coisas que ele quer fazer duas espadas BF! Entendeu? Eu não sei se tá na moda! É complicado! Olha a diferença de lá... Vixe! Aí foi menino, né? Foi menino! Mas o Toboxinha quer cobrar! Ward W de novo! Já deu o slow do E! Vai aplicar o slow do U vermelho! E finalizou! Se não der muita atenção pra esse meio aí vai ficar complicado hein! A Riven já vem vindo pra cima dele! Ele ulta a Riven e vai acabar sendo eliminado e a Riven vai conseguir sair com vida! O Rakan vai pra frente aqui na bot lane! Usa ultimate! Deu Exaust! Mas ficou por isso mesmo, tá ligado? Exaust por parte do Lucien! E a Tristana consegue eliminar! Meu Deus! Ele deu predict no flash do Rakan! Colocou a Ward! Ultou! Deu o Qzão! Matou! Virou de costa! Ih! Ai! Não, 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 não! Olha isso aqui! Meu amigo! Se não falar que esse Lukinha tá merecendo MVP, tá de sacanagem cara! E começou outra luta aqui! O Shogat tá segurando os dois enquanto o Vladimir tá tendo problemas com o Fizz! Ele acaba utilizando as zonas na ultimate do Fizz! O Shogat volta pra ajudar! Ele acaba sendo eliminado pelo Fizz! Ih! O famoso na rua não tem fair play, irmão! Os dois jogadores parecem que caíram aqui! A Riven vai aí pra cima! Ele tenta desviar! Usa o seu flash! Meu Deus do céu! Ele acaba des... O que é isso? Eles precisam andar junto! O time azul que tá com... O primeiro inibitor já foi! A Tristana passou pela torre ali porque ela, sei lá, tá meio deprimida! Não quer nada com nada da vida mesmo! A Riven tá brincando ali! Tá achando que é o MacGyver! O Toboxinha hein! É... Não é piodoso não, irmão! Vai ser passado! Olha o Lucian focando a Tristana, mas ele toma exaustão! E a Riven tá no meio dos três! Acabou todo o seu dano! E agora não conseguiu correr! É... Eu acho melhor o Lao Shigekai calibrar essa pistola hein! O Toboxinha vai roubar! 3k de vida! 2k de vida, meus amigos! Vamos ver se vai acontecer o roubo aqui! A Riven quer parar ele! Ele vai pular, mas não consegue! O Luquinha acaba conseguindo garantir o Barão! Meu Deus do céu! O Fizz acertou uma boa ultimate pra salvar o Rakan, mas não sei se vai ser o suficiente pra segurar a base! O time azul, ele quer ir pro GG no 4x5! O Vladimir reconectou! Meu Deus do céu! Será essa a última luta? O Lissinho, o Luquinha, você tá vindo tão bem! Foi morto pela fonte! O Nexus está exposto! São muitos super minos! A Tristana vai começar a bater! Meteu o Karek pra cima! A Riven elimina o Luquinha e vai pro GG! Vitória do time azul! Mas que jogo hein! Espero que vocês tenham curtido o High Elo Hell Gameplays! Aventuras do Elo Hell! Muito obrigado a todo mundo que acompanhou! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, compartilhar nas redes sociais e avisar para os seus amigos! Um beijo pra vocês! Muito obrigado a todo mundo que participou! Valeu! Aquele abraço! Um beijão! Tamo together! Bate aí! E valeu, clã! Olá! Você está precisando cuidar do seu cabelo porque ele está com muitas pontas duplas? Eu tenho o shampoo certo pra você! No cu! É só você passar no cu todo dia que o no cu vai salvar você!